E olha só, tá chovendo, hein? Chovendo forte em várias cidades da região desde o fim da tarde de ontem. Durante a madrugada, chuva também foi bastante intensa e em vários locais foram registrados estragos. A chuva durou cerca de 30 minutos e foi suficiente para deixar vários reflexos. Na Avenida João Arruda Brasil, o córrego transbordou. Quem tentou passar pelo local teve que empurrar o carro e redobrar a atenção. Veículos que estavam estacionados foram cobertos pela enxurrada. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, vários pontos de alagamento foram registrados. Em Berigui, o Parque do Povo foi interditado e ficou fechado até hoje de manhã para a limpeza das ruas por conta da inundação. Além dos alagamentos, três árvores caíram na cidade.